E galera, vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte, meu irmão. Trava na doze do meu último, meu irmão. Bora. Litoral. Um mapa da vista bonita. Ah, mas só tem uma vista bonita também. Porra do sol. Eu acho da hora também, mas só. Quer dizer, a vista, né? Porque o mapa... O mapa também é amor, só que eu nunca consegui mudar bem lá, não. Não sei porquê. O que esse drone do caralho está frescando aqui, mano? Tem um barulho de drone do cacete aqui. Ninguém reforça. É incrível isso. Um dia desses eu morri. Um dia desses não, tem bastante tempo. Eu morri e estava reforçando ainda. E os caras invadiram. O que é que vai fazer, meu irmão? Ué, eu esqueci uma parede? Não, ele reforçou o lugar que não era para reforçar. Não, não é que não é para reforçar. Não é onde imaginei. Opa! Quinze pontinhos do LaMute. Nossa Senhora! Vocês viram? Qualqueria! Qualqueria mal sabe o que tem agora, né? Acho que foi o que matou o cara ali. Qualqueria mal sabe o que tem agora. O cara ali deu um zumbi no meu ouvido aqui agora. Droga! Não deu tempo. Ela não me ouviu. Eu sou um mulo também, meu. Por que eu fui correr? Se eu tivesse sido chifitado. Mas aí talvez não tinha dado tempo. Aí eu já era. Ai, ai. Ferruz. Não é fazer o que é isso. Espera aí. Ô, galera. Não foi dito que a câmera da Valquíria se ela ia durar 5 segundos no lado de fora do mapa? Depois de chegar a Cisão da Torre? Cisão chegou e tá aí. Até hoje o Valquíria jogando primeiro pro lado de fora. Vou desentrar de serviço. Meu malungado de novo. Vou precisar aqui. Uma estratégia que boa. Smoke. Talvez. Vamos de smoke, vai. Sem a 12. Não tô fingindo agora com essa 12, não. Até que gosto dessa 12, mas... Eu não me dou bem com ela, não. Podem me chamar de louco, mas eu vou colocar outro arma no smoke. Ô, gado do cara, não dá. Não pode ser que eu não ajudei, que eu reforcei. Deixa eu botar um escudo, deixa eu ver esse saquinho. Talvez... Talvez... Ali na... Ali atrás... Talvez... Tipo aqui, né? Vai ser interessante. Porra, time reforça, né, mano? Nem que ele tenha bagulho pra coisar as paredes. Protegida. Protegida. Isso, era isso que eu tava esperando. De um pixel ali. Aqui. Opa, lá, e faz... ... 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 não dá pra saber de onde talvez venha coisa tá com lá smoke tem cara em cima, isso é óbvio desceu ah velho, não vou fazer essa maldade não ah, eu caquetou se eu tivesse feito caveira derrubou e eu ia tacar smoke pra matar apesar que eu sei que aquilo conta pra caveira né mas mesmo assim eu queria deixar ela interrogar porra fi, nada na hora que eu cheguei nessa fila a miserável ainda pula aí acabou com tudo tá, vamos ver aqui trato principal se tem um agente que eu nunca me acostumei a jogar foi só ter essa 12 ou ter esse rifle nunca me acostumei tá, deixa eu ver aqui acho que eu vou acho que eu mandei jacal mas eu não vou com aquela arma não eu vou com essa que eu sou doido mesmo esse aqui é do balacobaco deixa essa estampa aí mesmo mira, deixa essa mira aí e bora é que eu fiz lectoidex olha ele falou que apareceu lctoidex luiz, lepra, dias tiago, miranha miranha, melhor superão que tem miranha se eu não vai ver nos caras Partiu o ataque Precisamos de outra La Buemba Chuto que é em cima Tem barulho de cara lá em cima Peraí Deixa eu botar a música pra animar um pouco Né, velho A única coisa que eu gosto de fazer é jogar ouvindo música Uma pena que o R6 Não é um jogo pra isso O Azone joga ouvindo música O GTA O Forza joga ouvindo música Ué, dá um em cima esse caramba Não creio Em baixo mesmo não Em cima mesmo não Como assim, cara Quem é a Rodefuse? É, Bá, eu acho, né É o que parece É, tá muito perto Muito longe pra ser Cozinha Cozinha Não vejo pegadas Então tá limpo Cuidado ali, ó Só tem dois Por que você corre Porque você corre, filho Opa Achei Ué, desceu, velho Tá no embanjo, maluca Eu tô com o Defuse vindo pro bomb O que é que eu tava fazendo lá em cima O que é que eu tava fazendo lá em cima? Oxi Como assim, velho? Onde tava a FICA? A FICA não A coisa? A mira A mira Toma Jacal Consegui um aqui, hein, galera 2x1 Vamos ganhar essa bagaça Aí eu já calo de novo E vambora O Black Beast ficou com o Defuse É, eu não tinha percebido que eu tava com o Defuse Por isso que eu subi lá pra cima No caso, eu na turno do Black Saiu correndo Nem uma maluca Daí eu não pensei Que ela seria eu correndo No caso Em teoria Os caras vão correr Olha, eu já tava correndo Tá certo, tá certo Olha, efeitos sonoros Consegue adivinhar que música é essa? Peraí Ah, se vocês voltarem pra trás Ele perdeu o drone Peraí, vou passar por outra música aqui Essa aqui é doida A galera vai falar que é do TikTok essa música Não é porque é uma coisa aí de humongar Que é a música dele, tá ligado? Vou dar uma olhada aqui porque de uma certa vez Um cara vem miradaço aqui, cara Tomei na cara Sem pegadas Mas o que? Opa Sofia tá boladona Pegadas Ah, não deu tempo, deixa eu chegar E aí Blackbeard No fogo, caraca Coitada Foi trucidada Oh, gostei da combinação Esse chapéu ficou foda nesse trade Mas na minha opinião, né É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se eu levo, valeu, falou E fui, a gente se vê na próxima E aí And then down And then began E aí